Fala torcedor São Bentista, está começando mais um episódio do podcast Papo São Bentista, mais um episódio de derrota, São Bentista sendo derrotado no Rio Grande do Sul, no Inherechim para o Ipiranga por 2x1, já se aproximando da reta final do campeonato, entramos nas últimas cinco rodadas, a diferença para o primeiro time fora da zona subiu mais um ponto, agora são cinco pontos, já que o Boa Esporte conseguiu empatar com o Londrina jogando em casa, e fica cada vez mais difícil a situação do São Bento, fica cada vez mais difícil ver a luz do fim do túnel, o São Bento muito próximo de um infeliz rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro, boa noite para o ouvinte, boa noite para o Eury, hoje já fazem dois dias do jogo, acho que já dá para estar melhor, né cara, e você acha que ainda dá? Boa noite, né, difícil, mais uma derrota, mais uma vez, parece que o universo não conspira a nosso favor, e saímos sem nenhum ponto da rodada, voltamos para a lanterna do campeonato, temos ali uma campanha só melhor que a do Imperatriz, que seria do outro grupo, mas o Imperatriz está sem jogador, um monte de jogador saiu porque não recebia salário e tal, então, bem dizer, temos a pior campanha da Série C, complicado, o rebaixamento para a Série D vai ficando iminente, vai ficando cada vez mais próximo, infelizmente, não é o que nós queríamos, como eu falava com você no privado, eu queria estar mais esperançoso, mas infelizmente, eu não consigo ver muitas esperanças num time que, tudo bem que a gente teve todos esses problemas de calendário, de Covid, de dois, ter que jogar com dois elencos, mas difícil imaginar um time que venceu um jogo em 13 partidas, ganhar 3 em 5 agora nessa reta final, torcemos, mas acho que é bastante improvável que consigamos aí os resultados que precisamos para se manter na Série C. Bom, o Eury viu pouco do jogo, ele esteve ocupado, então, ele vai falar mais do resultado e eu vou falar mais do jogo, então, com isso, o programa vai ficar um pouco mais enxuto, né? Sobre o que o Eury já falou, eu acho que, realmente, a gente parece que o universo não conspira por tudo que aconteceu no campeonato, mas nesse jogo, eu já acho que não, nesse jogo, eu assisti o jogo inteiro, então, na minha opinião, a gente não merecia nada mais do que conseguimos, que foi perder por um gol de diferença, acho que o São Bento esteve mal nessa partida, e terminou merecendo perder, a gente fica triste por conta de saber que, assim, o time não se apresenta sempre assim, mas é uma ocorrência que a gente já imaginava que fosse acontecer, né? Porque quando a gente falou daquele jogo contra o Ituano, que o time perdeu vários gols e não venceu uma partida que deveria ter vencido, fora de casa, é importante, um confronto direto também, né? Quando não venceu o Brusque, perdendo um caminhão de gols absurdos e tomando um gol no fim, ainda perdeu o jogo, a gente falava também, e é justamente sobre isso, porque também, dominando adversários mais fortes fora de casa, não vence, né? Num dia que jogar mal, porque todo time vai jogar mal, o São Bento não é nenhuma seleção, apesar de eu ainda acreditar que no papel não era um time para ser rebaixado, teve todas as dificuldades que a gente teve dentro do campeonato, né? Que acabaram causando o clube nessa situação, mas é claro que a gente queimando ali partidas boas sem conseguir efetivar a vitória, iria acontecer isso de um dia a gente ir jogar mal e merecer uma derrota, até ainda mais sendo o vice-líder do campeonato, né? O Ipiranga fora de casa, num campo duro, um campo difícil, né? Lá em Erechim, um campo muito grande, que é o Colosso da Lagoa, né? Que o time do Ipiranga costuma ser sempre um bom mandante, né? E tem sido também nessa CSC. Então, era um jogo normal, onde uma apresentação que não foi boa, como eu disse, né? Na minha opinião, o Edson escalou errado, ele resolveu trazer o Sávio de volta para o time titular, do dia para a noite, sem nenhuma explicação. Não trouxe nenhum jogador de beirada, na verdade, no time titular, né? Trouxe o Coutinho no banco, mas um time praticamente sem nenhum escape ali pelas laterais, jogando com o Sávio e com o Bambam, com dois retravantes. Improvisando o Alan Vieira na zaga, sendo que a gente tinha o Marcelo Sendeschi, né? Também disponível para esse jogo e a gente sabe que o Alan Vieira não costuma ir bem nem jogando na dele, né? E tendo ainda problemas, né? Devido ao Covid, a gente não pôde ter o Juan, devido ao Covid não pôde ter o Dogão, a gente teve, não pôde ter o Alisson também, né? Devido ao Covid, teve que jogar com o Ferrugem. A gente ainda com problemas até contratuais, né? Que aí já é uma conectada para a diretoria, né? Que eu falei com o Eric Luiz, né? Pelo Instagram e ele me disse que não esteve no jogo devido ao contrato que não caiu, ou seja, demoraram demais para fazer a renovação. Não caiu a tempo do Eric jogar. Ele que é um jogador que vinha indo bem, é importante nesse tipo de jogo fora de casa, para puxar contra-ataque, ficou de fora. E foi mais uma baixa ainda para o time, né? Nesse jogo. E o time do Ipiranga, que é um bom time, que é o vice-líder, mereceu o resultado, né? Falando agora mais do jogo, né? Acho que a gente até fez um início de jogo bastante equilibrado, os primeiros 20 minutos bem parelhos, até tendo um pouquinho mais de posse de bola, um pouquinho mais de chance do que o time do Ipiranga. Mas é um jogo bem travado, bastante nervoso, até conversava com o nosso amigo Jonatas de Erechim lá, que participou do podcast do jogo de ida, né? A gente até comentava, conversando pelo WhatsApp durante o jogo, que estava muito nervoso, estava tendo muita falta no jogo, os dois times batendo bastante, os dois times dando muito chutão, tocando um pouco a bola, estava um jogo um pouco pilhado. Mas eu acho que o São Bento razoavelmente melhor, tecnicamente melhor no começo do jogo, mas num jogo equilibrado, até que acontece um lance desastroso, que lembrou bastante o Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, né? O Lucas Macanhã, que tem a oportunidade de voltar a titular, a titularidade no gol do São Bento, devido a mais uma baixa pelo Covid, que é o goleiro Paulo Vitor, que vinha a ser a titular e não pôde estar à disposição nesse jogo, o Macanhã tenta dominar uma bola, o campo duro, o campo difícil, a bola escapa do pé dele, e aí ele tenta driblar o Neto Pessoa, o centroavante do Ipiranga, e acaba chutando em cima dele a bola, nem driblar, ele em vez de tentar chutar para o lado, para a lateral, para fora, para escanteio, ou dar um bicão, ele tenta chutar em cima do jogador do Ipiranga, a bola bate nas costas do Neto e entra. Aqueles gols lamentáveis, né? Que, assim, time de zona de rebaixamento costuma ter que lidar com esse tipo de coisa, né? O fantasma da zona de rebaixamento causa problemas psicológicos nos jogadores, e foi realmente broxante, eu acho que essa é a palavra, depois de tudo que o São Beto passou na última partida contra o Pesciú, mantendo jogadores com Covid, tendo que se virar para colocar um time em campo, usar até goleiro na linha, se superou, conseguiu um empate, se motivou totalmente, e essa motivação foi toda jogada no ralo aos 20 minutos do primeiro tempo, com esse lance do Macanhã, afinal de contas, a gente que sentia que nada poderia nos abalar, que a gente conseguiu aquele resultado contra o Criciúma, que nenhuma dificuldade seria tão grande quanto aquela, e que a sorte estava com a gente, né? Que os deuses do futebol estavam com o São Bento, percebe tudo isso ao contrário quando vê o goleiro perder a bola para o atacante e entregar um gol de graça, né? Num jogo decisivo, porque o São Bento criou essa situação durante as últimas rodadas, onde cada jogo é decisivo e o São Bento sai perdendo para o Ipiranga de graça, né? Sabendo ainda que o Ipiranga é um time que gosta de jogar em transição, gosta de jogar em contra-ataque, sabe se defender muito bem ali atrás com as duas linhas de quatro, e costuma ser um ótimo visitante, né? Dentro do campeonato, e não estava bem, não estava conseguindo propor o jogo, até o nosso amigo Direchim disse, né? Confirmou que eles não estavam num dia bom, eu também percebi que eles não estavam conseguindo tocar a bola tão bem enquanto costumam tocar, não estavam conseguindo criar jogadas agudas de ataque, e acabou que o próprio São Bento criou a jogada de ataque, deu o gol para o Ipiranga, para aí sim o Ipiranga jogar à vontade, né? Uma vez que o São Bento teria que sair para buscar o gol de empate, daria espaço, e o Ipiranga ia poder jogar em transição tranquilamente, como se estivesse fora de casa. Tudo isso no começo do jogo ainda. Então, foi um balde de água fria. A jogada que tem vários culpados, né? Eu acho que começa com o Pablo, que bate um lateral para trás sem nem... Geralmente, quando é um lateral no campo de defesa, a linha do adversário é adiantada para dar aquela pressãozinha ali mesmo, né? Geralmente, o lateral é batido para frente, até às vezes em cima do centroavante, para ele se virar com a bola lá, e até perder a bola, mas o importante é que essa bola seja jogada para frente, para depois as linhas se recomporem. Mas o Pablo bate para trás, né? Causando que o Alan Vieira domine essa bola com o time, com as linhas do Ipiranga chegando com tudo para pressionar. E o Alan Vieira, inseguro, que é como zagueiro, e já tendo uma besteira na conta dele naquele jogo contra o Tom Benz, decide recuar imediatamente para o Macanhã, também sem nem pensar no que o Macanhã vai fazer, né? Aí o Macanhã recebe uma bola na fogueira, uma bola pingando, chamado duro, uma bola difícil, quadrada, mas aí tem obviamente o erro dele, ele poderia ter percebido isso e dado um bicão, ele poderia ter chutado para fora, poderia ter feito um jogo fácil, aquele jogo de quem não quer dar sopa para o azar, né? Mas aí o Macanhã tenta dominar, erra o domínio, tem uma segunda chance e aí ele tenta chutar em cima do Neto Pessoa. Então tem a falha absurda do Lucas Macanhã, né? que já tinha ido mal no jogo contra o Taubaté numa decisão, falhando em vários lances, acabou pegando um pênalti com o pé que a gente sabe que foi muito mais um demérito do Quirino na batida do que um mérito do Macanhã. Já tinha ido mal contra o São Caetano, né? Nas decisões, onde até perdeu o pênalti e o time acabou eliminado. Perdeu a titularidade para o Paulo Vítor, ganhou essa oportunidade e errou. Errou feio e na minha opinião foi um lance crucial para todo o restante do jogo, né? E aí então também a falha do Pablo cobrando esse lateral para trás, né? Mostrando a ele que ele não é lateral, que ele é um jogador improvisado, não sabe o que está fazendo. Mesma coisa do Alan Vieira que recebe a bola e recua na fogueira para o Macanhã e o outro culpado, o quarto culpado além de Alan Vieira, além de Pablo, além de Macanhã, eu acho que é o Edson Vieira que é quem escala atacante na lateral, é quem escala lateral de zagueiro e a gente tem esse monte de improvisação aí que acaba causando esse tipo de situação, esse tipo de lance. Eu sei que o Edson é o responsável pelo nosso acesso de volta para a Série A1, ele é uma pessoa muito querida em Sorocaba, ele é um ídolo do São Bento, mas eu não me abstendo de criticar, eu acho que precisa ser criticado essa escalação dele que ele montou para esse jogo muito estranha, né? Ele até corrigiu isso no primeiro tempo, ele fez duas alterações, colocou o Jair e o Coutinho no jogo porque viu que o time estava sem válvula de escape, mas é muito pior você ter que corrigir alguma coisa do que você começar já o jogo, né? Da maneira correta. Então, pois não. Deixa eu cortar nesse ponto, desculpa, sobre o Edson, né? Longe de mim pedir a demissão do Edson, acho que não é momento para isso, somos muito gratos ao Edson por tudo que ele fez, se nós estamos hoje na Série 1 do Campeonato Paulista, esse acesso tem um nome, é Edson Vieira, não tem jeito, como você falou, é ídolo aqui, tem acessos, mais de um já, mas ninguém acima do clube, ninguém é intocável e o Edson Vieira, ele tem bastante essa mania de inventar, né? Ele gosta de falar muito que ele revela muitos jogadores, que ele sabe trabalhar muito bem com a base, só que ele precisa começar a ver que a gente não está numa situação que a gente pode inventar, que a gente pode brincar, que a gente pode ser o professor pardal, o São Bento está praticamente rebaixado para a Série D, virtualmente rebaixado para a Série D, está numa situação muito complicada, e aí você pega a escalação, não dá para se ver um critério na escalação dele, o Lucas Macanhã, o Macanhã a gente sabe, ele é um goleiro que, pelo menos para mim, ele foi mal no primeiro semestre, voltou bem da parada, mas em todos os momentos ficou muito claro que ele é um goleiro que ele não tem um bom psicológico, ele não é um jogador que ele é forte psicologicamente, ele sente muito o jogo importante, ele sente muitas falhas, então a partir do momento que ele, aquele jogo contra o Talbate, que ele foi mal, é um jogo importante, que ele ficou muito inseguro, aí teve o jogo contra o São Caetano que ele perdeu o pênalti, e naquele momento ele é sacado do time pelo pênalti perdido, o Edson queima o jogador, pelo menos na minha opinião, ele queima o Lucas Macanhã ali, e agora ele coloca o Lucas Macanhã, que todos nós sabemos, e o Edson com certeza deve saber muito melhor do que a gente, porque convive com o jogador, que é um jogador que se abala psicologicamente de forma fácil, eu não entendo, o Bruno Henrique não tem nenhuma chance, tudo bem, ele quis queimar o Lucas, tirou o Lucas, mas o Bruno Henrique até agora, o Bruno Henrique é um jogador do São Bento, tem um contrato mais longo com o São Bento, revelado pelo São Bento, que pode render frutos até financeiros para o São Bento futuramente, e é um jogador que está desde o começo do ano no elenco, e não teve nenhuma oportunidade, nem em jogos importantes, nem nos jogos que nós fomos com reservas, o jogo contra o Monte Azul que não valia mais nada, que a gente foi com reservas, o Bruno Henrique não entrou, ele não tem nenhuma, se não me engano, ele não tem nenhuma partida nesse ano, mas tudo bem, aí a gente vai, Alan Vieira, dá para entender o Alan Vieira ter jogado contra o Criciúma, toda aquela questão que só tínhamos 12 jogadores disponíveis e tal, mas no jogo de domingo a gente teve o banco, então o Alan Vieira já não precisava ser mais titular, ah não, mas o Alan Vieira foi bem contra o Criciúma, ele precisa ter uma chance, poxa, a gente precisa ser grato e tal, mas e o Daniel? O Daniel foi bem contra o Criciúma e não estava na partida, então falta um critério para o Edson, ele quer inventar muito, ele colocou o Alan Vieira, como você falou, na boina lateral que é a posição dele, na zaga, sendo que você tem o zagueiro para colocar e aí também estendemos a crítica à diretoria pela não utilização do Eric Luiz, por como você falou, não sabia disso, ia até questionar, mas você já explicou, por questões contratuais, então não quero que o Edson seja demitido muito longe disso, espero que ele tenha uma vida longa no seu momento ainda, que ele possa nos trazer muitas alegrias, mas ele precisa começar a entender que a gente não está em uma situação que ele pode brincar, que ele pode inventar, que ele pode brincar ali de escalar, a gente precisa de um pouco de mais seriedade nesse momento da escalação, por zagueiro como zagueiro, por lateral como lateral, para não evitar besteiras dessa forma, e o Edson é um conhecedor do elenco, sabe muito bem motivar o elenco, trabalhar principalmente nessa questão com o Macanhã, porque foi uma falha grotesca, foi um absurdo o que o Macanhã fez, mas é uma característica que já era previsível por nós já vermos esse traço no Macanhã ao longo do ano, essa fragilidade psicológica dele. Pois é, o Edson, inclusive, ele assume, ele diz que a culpa é dele nesse lance, muita gente achou que ele estava fazendo média para não queimar os jogadores na entrevista, e eu acho que ele tem toda a razão, porque a culpa é muita dele nesse lance, por a gente ter nesse lance, como eu falei, dois jogadores improvisados fazendo besteira, um lateral que cobra um lateral no campo de defesa para trás e deixa o seu zagueiro, entre aspas, pressionado, aí o seu zagueiro improvisado, que na verdade é um lateral ruim, que não joga bem como lateral, é um jogador pesado, inclusive, não tem nem muito recurso, pressionado também, decide fazer o recuo na fogueira, que não é coisa que zagueiro bom se faça, mas obviamente não é um bom zagueiro, se não é nem um bom lateral, e aí depois a gente tem um goleiro, como o Euribem disse, totalmente fragilizado emocionalmente, devido ter sido queimado, recebendo essa bola na fogueira e decidindo fazer besteira, como já tinha indícios que faria, em vários lances como esse, o Macanhã gosta de viver perigosamente, mas é claro que cada um tem sua culpa nisso daí, inclusive o próprio Macanhã, como eu disse, não quer dizer que ele é uma vítima que recebeu uma bola difícil, num campo difícil e com o emocional abalado, que ele não deveria ter sido nem escalado, acho que não, acho que também, a seriedade que o momento pede, a situação do clube, não é hora de fazer o que ele fez, e custou caro, esse lance custa caro para o São Bento, porque a gente percebe visivelmente que os jogadores do São Bento sentem o gol totalmente, e a partir daí o Ipiranga começa a mandar mais no jogo, também timidamente, o nosso amigo de Leixinha até disse que o jogo deles não encaixa contra o São Bento, e realmente eles não conseguiam fazer grandes jogadas ali, criar chances boas de gol, mas o São Bento até o final do primeiro tempo também não consegue criar nada, mostra claramente que está desanimado com a situação, com o que aconteceu, com o lance do infeliz do Macanhã, ou que sofreu, que entregou de bandeja para o Ipiranga, na volta do intervalo pouca coisa muda, o São Bento começa a gostar mais do jogo a partir dos 10 minutos, começa a criar algumas boas oportunidades de gol e começa a se empolgar com isso, pensando em arrancar esse empate de repente, acho que levou uns 30 minutos para o time do São Bento superar que tinha entregado o gol para o Ipiranga e começar a pensar no agora, no depois, e até cria algumas boas chances, a melhor delas com o Bambam, no lançamento do Léo Aquino, o Bambam sai cara a cara com o goleiro do time do Ipiranga que faz uma grande defesa, ele chuta, queima a roupa no alto, ele pega uma defesa impressionante, até estava escutando o programa dos amigos da Cruzeiro FM, o Fome de Bola, e o Caio Rossini, o Gustavo Gebari, o pessoal falando, comentando o quanto essa fase de zona de rebaixamento acaba causando esse tipo de lance, não só o do Macanhã, mas também esse do Bambam, que é um centroavante, que tem uma média de gols altos, que fez gols muito mais difíceis que esse, mas, toma a decisão de chutar no alto, o goleiro ainda assim faz uma defesa muito surpreendente, mesmo no alto não era um chute fácil de se defender, mas obviamente a melhor decisão era chutar no chão, ele estava bem próximo ali na pequena área, rasteiro, ficaria muito difícil para o goleiro fazer a defesa, mas, como culpar o Bambam, fica aquela situação também, zona de rebaixamento, não pode perder aquele gol, não pode perder essa chance, o São Bento não tinha tido nenhuma chance como aquela no jogo, e aí é sempre a decisão mais, mais bruta, mais rústica, que o jogador toma, chutar com tudo, com força no alto, não tem muito cuidado, é claramente um time desesperado, brigando para não cair desesperado, e aí perde essa chance, o São Bento ainda cria outras boas chances, fica um momento onde o Ipiranga está apenas se defendendo e sem conseguir sair muito no contra-ataque, mas vem aí o banho de água fria de novo no contra-ataque, o time do Ipiranga consegue num cruzamento muito bom que veio da esquerda, o Neto Pessoa de novo, faz um domínio, gira no lance e faz um gol com a perna direita, ele sendo canhoto, faz um golaço, muito cacoete ali dele, conseguir fazer um domínio numa bola difícil, girar em cima do zagueiro, e criar a situação de gol que nem era eminente, ele mesmo criou a situação e conseguiu fazer o gol e matou o jogo ali com 20 e poucos no segundo tempo, 2x0 para o Ipiranga, a partir daí o Ipiranga apenas administrou, o São Bento se abalou ainda mais, sentiu novamente o gol, só conseguiu descontar, fazer um golzinho ali já nos acréscimos depois dos 45 minutos, cobrança de falta do Léo Aquino na bola parada, o Magrão que entra depois de centroavante acaba fazendo um gol, primeiro gol dele nesse retorno ao São Bento, de cabeça, e o São Bento tem ali o abafo nos últimos minutos, nos acréscimos, mas também não consegue criar nada demais, e o jogo termina 2x1 para o Ipiranga, derrota aqui que acaba acusando para a gente a gravidade da situação, a gente vem falando aqui há várias rodadas que é grave, que é grave, mas eu acho que agora fica muito nítido você estando 5 pontos atrás do primeiro time fora e tendo apenas mais 5 jogos, é uma situação bastante delicada, sobre as atuações dos jogadores, acho que eu passo a destacar negativamente, obviamente, os 3 responsáveis nessa jogada, o Pablo, o Alan Vieira e o Lucas Macanhã, que é quem falha, se destacar também negativamente o Edson Vieira, que como o Eero disse, inventando na escalação e já era a hora da gente ter um time certinho, titular, posição por posição, que se conhece, se acostumou a jogar junto e não, cada escalação a gente ter 3 ou 4 nomes diferentes, independente aí dos desfalques, a gente não está falando do Juan, do Alisson, a gente está falando do Sávio aparecer do nada, do time titular depois de ficar o campeonato inteiro fora, a gente está falando do Alan Vieira aparecer de zagueiro improvisado e o Marcelo ficar no banco, enfim, esse tipo de coisa que não faz sentido nenhum, então, acho que tem que se destacar negativamente também o Edson, eu acho que dá para falar algo de positivo do Léo Aquino, que fez uma partida ok, ele se prende muito a bola, às vezes perde a bola por prender demais, acho que quer demonstrar muito que é técnico, que gosta de cadenciar, mas precisa ser um pouco mais como era o primão, a torcida dessa vez está na bronca com o primão que saiu para o São Bernardo apagar as luzes pela porta dos fundos, mas era um jogador que tinha uma qualidade no passo, mas sabia soltar a bola, tem que saber soltar, o meio de campo que tem qualidade no passo, que sabe cadenciar, ele é bom nesse momento de prender, de segurar, de girar o jogo, mas ele também precisa saber a hora de soltar a bola, senão não adianta nada, você acaba deixando a marcação se recompor, então o Aquino fez uma boa partida, deu bons passes, esse lance do Bambam que quase saiu o gol foi um belo passo dele, a assistência do gol do Magrão é dele, ainda não cobrança de falta, fazia muito tempo que o São Bento não marcava um gol em bola parada, então é de se valorizar um bom jogador no meio de campo do São Bento, mas ainda com essas ressalvas, e, enfim, acho que é isso, uma atuação ruim, desastrosa e digna da derrota, e agora fica a situação, como que vai ficar a situação do São Bento, primeiramente, antes de eu fazer aqui o giro da rodada e a gente começar as contas para ver se ainda dá, eu queria saber do erro, antes disso, o que você achou do resultado, então, de mais essa derrota, da previsão para a sequência do campeonato, você já falou, o time perdeu de 13 e ganhou só apenas uma, mas tem aquela questão de ter sido o time reserva durante um turno, como que você vê, então, mais essa derrota e se já dá para jogar a toalha, então? Complicadíssima a situação, né? Restam apenas mais cinco rodadas para encerrar o campeonato, a gente está cinco pontos atrás do Alta Redonda, que é o primeiro time fora dos anos de abaixamento e há sete pontos de Criciúme e São José que já enfrentamos, agora a gente pega dois adversários do G4, né? Londrina e Otombense, então, é uma questão complicada porque apesar de pegarmos dois adversários que estão lá em cima brigando pela classificação, a gente não pode pensar em qualquer resultado que não seja vitória, jogo em casa, conseguimos o empate contra a Tombense, até merecíamos a vitória lá em Tombos no primeiro turno, eles estavam envolvidos com a final do Mineiro, mas o Alamveira acabou não deixando a gente ganhar lá e o Londrina a gente acabou sendo derrotado fora, então são dois times que nós não vencemos no primeiro turno e depois a gente pega o Volta Redonda que é ali talvez o nosso grande alvo para escapar dos E2 e o Volta Redonda pega Criciúma e Ipiranga antes da gente, então a gente pega dois adversários do G4, eles pegam um do G4 que seria o Ipiranga também fora de casa lá no Colômbio Salagoa e o Criciúma que já esteve bem no campeonato mas também vem numa decadência para então a gente enfrentar o Volta fora de casa que talvez seja o jogo-chave, o principal jogo agora dessa reta final então a gente precisa de uma não combinação de resultados porque se a gente ganhar do Volta Redonda a gente diminui essa diferença para dois pontos para ser tirado em outras quatro rodadas então se a gente ganhar do Volta Redonda basicamente a gente começa a depender só da gente mas acho que o grande problema é que a gente acabou com a nossa margem de erro o São Bento hoje não pode pensar em qualquer resultado quando seja vitória nos cinco jogos que faltam precisa obrigatoriamente de pelo menos três vitórias além de Tom Benci Londrina e Volta Redonda pega o Boa Esporte que talvez seja o duelo mais tranquilo o duelo que tenhamos mais chances de vitória e o Ituano em casa Ituano que conseguiu se não me engano duas vitórias consecutivas subiu um pouco na tabela e começou a brigar pela classificação impossível não é mas confesso que eu estou bastante pessimista não consigo ver boas perspectivas acho que agora o próprio elenco vai começar a se pressionar muito nessa questão da falta de margem de erro da obrigatoriedade de ganhar a partir de agora quase todos os jogos três e cinco e não perder mais tentar pelo menos dois empates nos jogos que em tese não precisaríamos de vitória é possível é possível mas é muito difícil os problemas aparentemente não vão terminar tão cedo essa questão de covid de ausência de jogador até todos estarem em condição novamente poderem voltar a treinar os que não testaram negativo ainda como se não me engano foi o caso do Juan aguardar eles testarem negativo para poder voltar aos treinamentos então acho que infelizmente o rebaixamento ele vai se tornando iminente torço para que ele esteja errado mas acho que a situação no bom português acho que a vaca foi para o brejo a vaca deitou né cara é o que está todo mundo falando agora mas é isso não foi agora que deitou tem que ser criticada talvez a decisão de utilizar reservas durante a série C a gente sabe tinha jogos que não dava jogou de 48 horas de um jogo para o outro três jogos em cinco dias houve situações que não dava tinha que viajar mas houve situações que dava e eu achei que foi preciosismo né você está levando um time totalmente de reservas principalmente contra o Boa Esporte aquela partida não me desce contra o Volta Redonda também duas partidas em casa o São Bento tinha jogos pelo Paulista também em casa uma distância de quatro dias de um jogo para o outro dava para ter tentado usar o time titular e feito pontos que agora seriam importantes e que deixariam o São Bento estar não tão pressionado quanto está né e agora devido tudo isso né devido aquele começo do campeonato onde o time tinha apenas 15 dias de treino os adversários tinham três meses e a gente não tinha condições físicas de se equiparar depois essa situação de estar usando as reservas em quase um turno inteiro e depois o problema com o Covid que pegou o jogo contra o Criciúma e agora um pouquinho desse jogo contra o Ipinando mas né fazendo o giro da rodada até para a gente tentar olhar de uma perspectiva um pouco mais otimista tentar ver o Luz no fim do turno bom a rodada começou com a vitória do Ituano sobre o Brusque por 3x1 o Ituano interando no G4 e o Brusque começando a ter problemas aí já tinha empatado em casa com o São José perdeu do Ituano agora tem apenas três pontos de vantagem para o segundo colocado que é o Ipiranca então o Brusque já nem tão forte quanto já foi o nosso maior alvo agora o Volta Redonda sofreu uma virada épica lá saiu perdendo por 2x0 do São José conseguiu virar para 3x2 e tomou 4x3 perdendo dentro de casa para o São José o Volta Redonda que já tem oito rodadas que não consegue vencer vem com esses 14 pontos há muito tempo desde que era líder do campeonato e não vem acertando a gente soube da imprensa de Volta Redonda que houve membros da torcida organizada que invadiram o CT e depreciaram o patrimônio renderam inclusive segurança do clube o clima é terrível lá tem gente que fala que existe problema de salário o que faz sentido mas o Volta Redonda vem parafuso em queda livre e a gente fora da zona tem 14 tivemos também o Boa Esporte empatando com Londrina nosso próximo adversário 0x0 jogando em Varginha e conseguindo ultrapassar o São Bento tem 10 pontos o São Bento tem 9 o Criciúma que é outro que vem em parafuso vem muito mal sequência de resultados ruins aquele último aqui em Sorocaba que a torcida tanto criticou e agora sendo derrotado dentro de casa do Tambense que entra no G4 e se firma ali com a quarta vaga vem numa sequência muito boa o time de Tombos e por último o São Bento sendo derrotado em Erechim 2x1 para Ipiranga bom com esses resultados o São Bento então agora na lanterna 9 pontos Volta Redonda primeiro fora com 14 como ele disse o confronto contra o Volta Redonda que é daqui a duas rodadas se torna crucial a última chance o último suspiro o último tiro do São Bento antes de morrer esse confronto uma vez que a gente considerar que o São Bento vai vencer esse confronto afinal de contas na situação que está não pode nem cogitar não vencer precisa vencer o Volta Redonda a diferença seria de dois pontos para tirar em quatro rodadas nessas quatro rodadas o São Bento tem uma tabela boa encara esses dois jogos em casa Londrina e Tombense tem o Ituano em casa ainda e sairia para enfrentar o bom esporte fora enquanto o Volta Redonda tem uma tabela um pouco mais difícil enfrenta o líder e o vice-líder fora de casa Ipiranga e Brusque tem o Londrina também em casa assim como nós temos e o Criciúma em casa que eu acho que é o jogo com o maior potencial do Volta Redonda dar a volta por cima com o perdão da redundância mas esse próximo jogo do Volta Redonda enfrentando em casa o Criciúma que está muito mal seria a chance do Volta Redonda sair dessa crise conseguir uma vitória mas já antecipo se o Volta Redonda não conseguir esse resultado ele não conseguir vencer o Criciúma empatar alguma coisa assim vai ficar numa situação delicada uma vez que os outros jogos são bem complicados o time já vem numa sequência ruim ainda mais se o São Bento ou o Boa Esporte vencerem seus jogos e pressionarem ali o Volta Redonda que está cheirando a rebaixamento a situação do Volta Redonda então o São Bento tem essa última carta na manga tentar vencer esse confronto direto confronto no qual praticamente não existe mando de campo o São Bento é visitante mas faz uma viagem de 30 minutos de avião até o Rio de Janeiro enfrenta o Volta Redonda jogando no Estádio Luso Brasileiro que é o estádio da Portuguesa da Ilha do Governador não é o estádio do Volta Redonda até nem sei o motivo porque o jogo foi tirado de lá mas nem é o campo que o Volta Redonda está acostumado a jogar também além de não ter torcida devido à pandemia então é um adversário que há oito rodadas não se encontra na competição e é a grande final do São Bento São Bento em Volta Redonda mas antes como tem dois jogos antes ainda são dois jogos em casa o ideal seria o São Bento tirar esses outros dois pontos até para poder nesse confronto conseguir de repente ultrapassar o Volta Redonda vencer e sair da zona criar essa atmosfera de final para esse jogo mas antes a gente tem esses dois jogos em casa que são jogos difíceis mesmo o Londrina até que faz um tempo que não está se encontrando também tem empatado os jogos em casa empatou com o bom esporte agora e depois o Tom Benz que está muito bem esse acho que é o jogo mais difícil da sequência de todos que São Bento tem São Bento e Tom Benz mas para um time que escalou reservas que perdeu jogos que deveria ter ganho tudo isso que aconteceu não tem como imaginar não vencer esses jogos precisa vencer o Londrina agora em Sorocaba vai ter uma situação melhor com os jogadores tem a volta do Juan a volta do Alisson a volta do Dogão volta do Paulo Vitor não deve ter mais nenhum problema nenhum desfalque e vai ter uma semana cheinha de trabalho sem desfalques então é agora ou nunca o torcedor do mesmo jeito que a gente olha pelo cenário mais positivo que é o Volta Redonda sendo derrotado ou empatando com o Criciúma e tropeçando no Criciúma que precisa vencer para classificar a imprensa lá está pegando no pé do Criciúma a gente pode pensar no pior cenário que seria desastroso se a vitória não vier e de repente Volta Redonda conseguir vencer o Criciúma a gente pode de repente vir fazer o próximo programa com o time rebaixado totalmente sem chance sem perspectiva nenhuma talvez aí abrindo oito pontos a diferença ficaria impossível então é realmente a última cartada a última chance muita emoção no próximo jogo no próximo sábado São Bento e Londrina Londrina freguês diria meu amigo João Nanuki que geralmente ressuscita o São Bento em bons momentos é um time que a gente lembra com bons olhos e jogando em Sorocaba mais uma chance para o São Bento vencer o Londrina e voltar para o campeonato e depois se preparar para essa final contra o Volta Redonda cara falando aí então desse próximo adversário Londrina como que você escalaria o time o que você imagina que o Edson tem que fazer qual tem que ser a postura do São Bento tem que ir para cima dos 90 minutos sem se preocupar com os espaços de maneira um pouquinho mais mais contida também para não correr risco afinal de contas a derrota seria o golpe fatal o golpe final no São Bento como que você imagina que o Edson tem que fazer já que ele errou nesse último jogo o que deveria ser feito para tentar vencer o Londrina e voltar para o campeonato cara difícil falar em questão de escalação porque a gente não sabe como vai estar ainda assim o time com os jogadores em relação ao Covid quem vai estar disponível quem não vai estar disponível se o Juan voltar esperamos que ele volte com certeza já tem que ter salvado como titular esperamos a Lan Vieira fora do time titular com a zaga sendo formada por zagueiros e a lateral esquerda por alguém que não seja a Lan Vieira que o Alisson possa voltar também mas eu acho que a gente pode falar um pouco melhor da postura do time eu acho que o que eu não espero desse jogo é um empate eu acho que o pior resultado para esse jogo é um empate porque a gente precisa da vitória então o time tem que ir para cima desde o primeiro minuto tem que perder de um ou perder de cinco esse jogo vai dar na mesma seria provavelmente já um rebaixamento antecipado então acho que o time tem que ir para cima é claro que não tem como garantir uma vitória não tem como a gente exigir que o time vença até porque não depende só da gente tem outro time do outro lado tem 11 jogadores que também querem o resultado então mas espero a postura do time para cima um time com vontade de jogar um time buscando a vitória não aguardando o adversário não contido porque o empate para a gente seria horrível então a gente tem que ir atrás da vitória de qualquer jeito talvez como a gente terminou os três últimos jogos da série B do ano passado mesmo numa situação muito complicada os jogadores tiveram um brilho foram para cima e conseguiram três vitórias inclusive tirando acesso do América Mineiro lá na área da independência então eu acho que eu não quero ver um empate nesse jogo eu quero ver um time com vontade de jogar 11 jogadores que estejam se doando ao time com vontade realmente de não cair e que venha a vitória mas se não vinha a vitória que nós possamos falar olha a gente merecia ter ganhado a gente fez o que estava ao nosso alcance a gente jogou bem a gente foi para cima se cair é porque não tinha o que fazer mesmo foi uma fatalidade mas que a gente possa terminar o jogo contra o Londrina e falar é a gente fez o que podia ter sido feito a gente jogou com vontade e foi para cima É eu acho que o momento do São Bento não é de sair do túnel de ver a luz do fim do túnel agora é a hora de sabe quando você está bem no fundo do poço você tem que escalar e você não tem nenhuma perspectiva de ver a luz para você poder sair do fundo do poço o São Bento precisa vencer esse jogo para escalar e ver a luz que aí se escalar e tudo correr bem se a gente tiver uma rodada boa a gente torce para isso a gente pode ver a luz pode ver de repente o Volta Redonda a dois pontos de distância e a gente tendo um confronto direto contra eles principalmente se o Volta Redonda estiver a dois pontos de distância significa que mais uma vez tropeçou e significa que os oito jogos sem vencer viraram nove então esse jogo no luz do brasileiro vira uma grande final um jogo decisivo mesmo para o São Bento então como eu falei existe o melhor cenário existe o pior vai depender da gente eu também acho que é jogo de pra ir pra cima inclusive o Edson Vieira levou um cartão amarelo por reclamação em Elixim está fora do próximo jogo e justamente teremos Marcelo Cordeiro como técnico de São Bento quem lembra no final da Série B o São Bento goleou o Londrina por 4x1 com o Marcelo Cordeiro como treinador que é um bom ânimo também você falou aí sem perceber mas é verdade aquele time que acho que ficou uns 15 jogos sem vencer venceu as 3 últimas era improvável também aquele time vencer 3 jogos seguidos e no caso venceu e talvez teve aquele jogo contra o Londrina em casa com o Marcelo Cordeiro os 3 últimos jogos com o Marcelo Cordeiro como treinador e agora novamente São Bento e Londrina no SIC Marcelo Cordeiro ao treinador e o São Bento precisando então desse resultado precisando vencer para voltar para o campeonato para ver luz no fim do túnel para tentar ter chances inclusive se vencer vai ter chances até mesmo se o Volta Redonda vencer o Criciúma o Criciúma se torna o time mais próximo com 16 então se o Criciúma venceu fica o Volta Redonda com 14 como time mais próximo se embatar fica o Volta Redonda com 15 e se o Volta Redonda ir a 17 é o Criciúma que fica com 16 mas o São Bento iria a 12 então ficaria a 4 pontos diminuiria pelo menos 1 ponto a gente torce claro agora resta torcer secar todo mundo o Volta Redonda na situação que está que tropece mais uma vez e o São Bento possa vencer e tornar essa situação de uma maneira que ela só dependa da gente que baste entre aspas porque não é simples mas que baste vencer o confronto direto para escapar essa é a missão mais difícil também acho que a gente tem que ir para cima com tudo não tomar conhecimento do adversário justamente porque não tem mais margem de erro não tem mais condições de a gente ficar cozinhando o jogo enrolando segurando 0x0 para depois num lance isolado tomar um gol e ir para casa então acho que precisa como o Eric falou pelo menos honrar a camisa pelo menos fazer um grande jogo aquele jogo que a gente vai envolve o adversário que a gente domina completamente e aí vamos deixar para os deuses do futebol o destino se a bola vai entrar se a gente vai conseguir os gols e se a gente vai conseguir essa vitória bom pessoal chegando ao fim do programa quero agradecer a todos que tem acompanhado o nosso trabalho apesar das inconstâncias dos problemas que a gente tem cada episódio às vezes saindo num dia mas agradeço a todos que sempre ouvem aí e dá boa noite então para o Eury boa noite para o torcedor também para o nosso ouvinte e vamos torcer pessoal agora o que resta é isso a gente sabe que é difícil é improvável mas ano de acesso ano de volta do Edson Vieira ano que tem a cara de São Bento quem sabe uma permanência faz tempo que a gente não tem isso eu acho que São Bento sempre que ameaçou brigar pelo rebaixamento nos últimos anos de fato tem caído acho que a gente seria até legal para o clube uma permanência na raça um milagre azul vamos torcer por isso mais uma vez infelizmente mas mais uma vez vamos ter que torcer por um milagre boa noite Eury até a próxima boa noite Michael até a próxima boa noite amigo é isso aí a espera de um milagre é o que nos resta torcer para que os resultados combinem aí para o que a gente precisa e o mais importante que a gente possa fazer nossa parte e vencer o Londrina vamos pensar jogo a jogo o primeiro passo é vencer o Londrina que dessa vez a gente não volte lamentando um episódio faz sempre que a gente não faz um episódio com uma boa notícia acho que é isso vamos agora com a cabeça no Londrina sábado que vem às 16 horas todo mundo mandando aquela energia positiva já que não vamos poder entrar no estádio para a gente poder começar a se reabilitar nessa luta contra o rebaixamento e aí Tchau.